Bom dia pessoal, meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu tô de volta mais uma vez, porque eu ainda tô doente, não tô podendo falar muito, agora são 11h05 da manhã, eu resolvi fazer um vlog pra vocês, olha gente, eu tô nessa situação, tá? Eu tô tomando tosse, o médico falou que eu tenho tosse alérgica, ele deu um spray, que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, ele deu esse spray pra me usar, duas vezes por dia, me deu esse remédio aqui pra me tomar pra garganta uma vez ao dia que a minha garganta tá levemente inflamada, e deu esse santo xarope que eu tenho que tomar três vezes por dia pra parar de tossir, só que se eu começar a falar muito, eu continuo tossindo, não adianta nada, e como eu sei que vocês são uns amores e que vocês vão ter paciência comigo, então eu vou falar um pouquinho e vou parar de gravar, vou falar um pouquinho e vou parar de gravar, ok? Não esperem que eu dê muita risada, muita gargalhada, porque eu tô me recuperando, não tô conseguindo dormir direito à noite, porque tipo, eu passo o dia inteiro entre aspas bem, porque eu comecei o tratamento ontem, e aí eu passo o dia inteiro bem, tranquila, aí quando chega a noite, que o tempo esfria um pouco mais, aí começa a tosse e aí eu não consigo dormir, eu fico a noite inteira acordando e dormindo, acordando e dormindo, entendeu? Agora eu vou fazer um franguinho cozido pra mim almoçar, que o Roberto já almoço, não, o Roberto tomou café agora, o Roberto tomou café e vai subir trabalhar, e gente, eu tô tentando fazer o hangout ao vivo, só que eu tô com um problema, porque eu não tenho ninguém pra ensinar, e eu achei que fosse fácil, mas não é. Então, o que acontece? Eu faço micaja, faço um monte de coisas, né, pra vocês não ficarem no tédio, mas eu vou continuar tentando fazer o hangout até eu conseguir, ok? Então, um beijo enorme pra Yolanda, um beijo enorme pra Gabi, que a Gabi também tá doentinha, não sei se melhorou hoje, porque ela não falou comigo ainda hoje, mas Yoyo tá viajando, e é isso, gente, eu vou parar de falar um pouquinho, que a minha garganta tá começando a coçar, e eu vou fazer o almoço, tá bom? Um beijo pra vocês, e tá daqui a pouco. Pronto, pessoal, o franguinho na panela já tá aqui, peguei uma tampinha um pouquinho grande. A panela, agora fica fervendo aqui, agora vamos falar um oi pra Blanca, a Blanca tá comendo hoje, e não vai falar oi pro povo não, minha filha. Ixi, dá uma risadinha pra mamãe, dá? Dá uma risadinha pra mamãe. Por que que não tá querendo falar hoje? Hã? Tá bom, então. Criança é assim mesmo, né, gente? Tem horas que tá com vontade, tem horas que não tá. Então, eu fui no médico ontem de manhã, e eu pensei que eu estava com penamonia, fiquei com medo de estar com penamonia, mas graças a Deus eu não tô com penamonia, só tô com um probleminha de um comecinho de renite, por causa do tempo, né? E tô bem cansada, um pouquinho que eu faço serviço eu já canso, e aí eu paro, dou um tempo, descanso e depois eu volto. E eu tô muito animada pra fazer o hangout, só falta aí eu conseguir achar os comentários. Então, mais tarde eu mostro mais alguma coisa pra vocês, ou então venho simplesmente com a minha presença pra falar um tchauzinho pra vocês, ou vou conversar um pouco mais com vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, até daqui a pouco. Bom, meninas, minhas queridas, meus amores, são 20 pra 5 agora, eu tô com essa cara de sono, porque eu dormi um pouquinho, porque eu dormi um pouquinho agora no sofá, porque eu estava com muita dor de cabeça, porque eu não estou conseguindo dormir à noite por causa da tosse, mas eu vim finalizar esse vlog pra vocês, falando pra Gabriela, que está bem doente também, a Gabriela tá com uma dor insuportável na cabeça, coitada. Então, eu quero mandar, aproveitar, mandar um feliz dia das mães pra todas as mães que me assistem, e eu quero mandar um beijo enorme pra todas as mães, e agradecer a vocês por estarem comigo. Um feliz dia das mães pra Yoiô, das pessoas, pra todas as mães que estão me vendo. Peço a vocês que sempre orem por nós, e eu agradeço a Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Peço a vocês que fiquem na santa paz de Deus, pera um minutinho. Eu desejo a vocês que tenham um domingo excelente com suas famílias, que fiquem com Deus, na santa paz de Deus. Consegui dar um sorrisinho agora, porque a dor de cabeça deu uma sumidinha. E eu desejo tudo de bom pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de me ver. Um beijo no coração de cada uma de vocês, e até o próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus.